Começa agora o programa Arthur 15. Este é o plano do governo do Arthur. Obras. Arthur vai avançar com as obras de drenagem profunda para corrigir mais de 25 pontos críticos de alagamento em toda a cidade. Arthur vai continuar o trabalho e asfaltar as 285 ruas que ainda faltam. Muitos bairros ganharam luz de LED. Arthur vai avançar na iluminação. 100% de boa vista terá luz de LED. Eu conheço a cidade, sei onde trabalhar e sei que posso cumprir com minha palavra. Vote 15. Trabalhando comigo por 8 anos, ele também mostrou que tem competência para isso. Eu confio no Arthur e peço o seu voto de confiança. Vote 15. Arthur 15.